Gente, você sabia que trafegar sem licenciamento em dia é infração gravíssima? Pois é, inclusive hoje vence o prazo para quitar o licenciamento de veículos com placas final 7 e 8 aqui em Mato Grosso do Sul. A Tati Simon tem as informações pra gente agora a respeito desse prazo. Pois é, Ana, bom dia mais uma vez pra você, bom dia pra toda a audiência do RCN Notícias. A informação é sobre isso mesmo. Atenção, condutores, donos de veículos com placas final 7 e 8. Porque vocês devem hoje, dia 31 de agosto, pagar o licenciamento anual de seus veículos. Conforme o calendário do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, DETRAN, os pagamentos começaram no mês de maio para placas final 1 e 2 e terminam no mês de outubro para placas final 0. Agora, no mês de setembro, que inicia amanhã, será a vez dos veículos com placas final de número 9. Importante lembrar, viu, Ana, que quem realiza o pagamento em dia pode parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes, com a regularização imediata da situação do veículo. E também é importante destacar, Ana, que o motorista que não efetuar o pagamento e for flagrado com o veículo não licenciado, ele está cometendo infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, que prevê aplicação de multa, 7 pontos na CNH e remoção do veículo. Eu fecho com uma última informação de que Mato Grosso do Sul atualmente tem uma frota de mais de 1 milhão e 600 mil veículos que precisam ser licenciados. Também de acordo com o DETRAN do nosso estado, Três Lagoas tem hoje uma frota total aí de 88 mil 823 veículos. Quase 40 mil desses veículos são carros e mais de 20 mil deles são motos. Ana, volto contigo nos estúdios.